Olá, em um dos seus discursos, os seus famosos discursos, o pastor Martin Luther King disse eu tenho um sonho em que meus filhos não sejam julgados pelo tom da sua cor, mas sim pelo seu caráter. Infelizmente, décadas depois desse grande discurso do pastor Martin Luther King ainda continuam julgando o ser humano pelo tom da sua cor e não pelo seu caráter. Em pleno século XXI, parece que o ser humano, ao invés de progredir, está regredindo em sua caminhada. Pense nisso.